Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um, dois, três, quatro. Um projeto que eu coloquei na cabeça de todo dia, a meio dia e trinta e quatro, entrar aqui e compartilhar algo com você baseado em uma experiência, em um direcionamento bíblico. Hoje a minha inspiração vem do Salmo 73, um salmo escrito pela família de Azaf. E antes de falar sobre isso, eu quero refletir aqui contigo sobre o fato de que nunca se ouve, em todo o tempo, tanta gente hoje querendo ter o que as outras pessoas têm. Deixa eu melhorar essa frase. Nunca se ouve tanto, durante todo o tempo da humanidade, tantas pessoas querendo possuir o que outras pessoas têm. Muitas vezes os sonhos, eles são baseados naquilo que as outras pessoas têm e não naquilo que eu queria propriamente dito. E por que isso? Por conta das redes sociais. Hoje, o acesso que nós temos a nível mundial nos dá também uma vontade a nível mundial, um desejo a nível mundial. E se isso for equilibrado, não tem nenhum problema. O problema vai residir em eu passar a querer constantemente o que os outros têm e não só isso. Passar a ter raiva dos outros pelo que os outros têm. Eu não sei se você já viveu esse dilema, mas de estar olhando algo na internet, no Instagram, no Facebook, ou seja lá onde for, e aí de repente você se depara com alguém que conquistou alguma coisa e prontamente você sai ou faz algum comentário difamatório. Precisa ser muito intencional, muito inteligente e muito honesto para chegar a essa conclusão. E isso é o quê? É uma raiz de inveja. Esse sentimento de olhar para o que o outro tem e se sentir mal e não celebrar por conta do outro e não valorizar e não validar e não parabenizar e querer diminuir o outro, isso é um sentimento de inveja. Uma vez eu senti, eu senti não, eu ouvi uma frase que fez muita diferença na minha vida. A frase é, a inveja não é simplesmente querer o que o outro tem. A inveja é ter raiva do outro porque ele tem o que você quer e ainda não tem. E aí eu estou lá no Salmo 73, no Salmo da família de Azaf, que começa assim, Sem dúvida, Deus é bom. Bom para os bons, bom para os bons de coração. E aí tem mais. Mas, mas, se você estuda feedback, se você estuda conversas cruciais, você percebe que esse mas em determinados pontos, ele é matador, ele é nocivo. Então, a família de Azaf diz, mas quase o deixei escapar. Sem dúvida, Deus é bom. Mas quase o deixei escapar. Quase deixei de ver sua bondade. Porque eu estava olhando para o outro lado. Observando as pessoas que alcançaram o topo. Invejando. Eu amo a tradução do Eugene Peterson. Invejando os ímpios que tinham sucesso. Que não tem com o que se preocupar. E nenhum problema para resolver. O que a família está dizendo? Caramba, eu faço tudo certo. Eu sirvo a Deus. Eu estou honrando a Deus. Mas as coisas não estão dando certo para a minha vida. E eu olho para aquelas pessoas que estão fazendo tudo de errado. E as coisas estão dando certo na vida delas. Ei, se você já teve esse sentimento. Se você já teve esse questionamento na sua mente. Você tem uma raiz de inveja dentro de você. E o que acontece? Você está deixando escapar. O salmista diz aqui. Quase eu deixei escapar. Se você ler o salmo todo. Você vai ver que lá na frente ele vai se redimir. Ele vai entender, enfim. Que o que vale mesmo é esperar em Deus. Que o que vale é obedecer a Deus. Mas ele quase deixou escapar. E olha que legal. Quando eu estava olhando para o outro lado. Não era para o lado de cá. Era para o lado de lá. Você já parou para pensar. Que muitas coisas estão escapando da sua mão. Porque você não está olhando para onde é para olhar. Porque você está olhando para o outro lado. Isso é espiritual, gente. Isso é... É sobrenatural isso. Porque há um princípio aqui. Enquanto você estiver olhando para o que o outro tem. E sentindo raiva. E sentindo desprezo. E difamando. Você não vai alcançar aquilo que você quer alcançar. Você vai deixar escapar. Você está deixando escapar. E não é difícil diagnosticar isso, não. Eu repito. É só você olhar para as próprias redes sociais. Se você ficar questionando. Porque fulano conseguiu isso. Porque fulano conseguiu aquilo. E você não conseguiu. Existe uma raiz de inveja em você. Se você fala mal. Existe uma raiz de inveja em você. Se você deixa de seguir. Ou passa de uma vez. Ou sai do Instagram. Isso é uma raiz de inveja em você. E você está deixando escapar. Aquilo que Deus tem para você. E às vezes você quer aquilo que a pessoa tem. Mas em vez de celebrar o fato. Você critica. Você já disse de fama. E aí você acaba perdendo. O que Deus tem para você. Eu tenho certeza que você está vendo esse vídeo por algum motivo. Então se você encontra algum vestígio de raiz de inveja dentro de você. Eu vou te dizer duas coisas. Duas coisas. A primeira. Começa a celebrar com essa pessoa. Normalmente a inveja é dos conhecidos. A inveja dificilmente atinge os desconhecidos. Os desconhecidos. Pode rolar uma comparação. Mas normalmente a inveja é dos conhecidos. Caramba. Fulano foi promovido. E eu não fui. Celebra com essa pessoa. Mesmo que você não queira. E digo mais. Mesmo que você não sinta. Liga para essa pessoa. Valida. Parabeniza. Só o fato de você não falar mal para outras pessoas. Já é um grande indício de que você vai mudar. De que isso vai mudar na tua vida. O que foi que houve Gigi? Fala aí para mim. Para ver se eu consigo te ajudar. Deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Celebra. Comemora. Se for para falar. Fala para essa pessoa. Olha eu estou muito feliz. Parabéns. Você comprou isso. Você ganhou isso. Você recebeu isso. Essa oportunidade apareceu para você. Você está chegando a uma nova fase da sua vida. Celebra com a pessoa. A primeira coisa. Se você encontra essa raiz de inveja dentro de você. Celebra com a pessoa. A segunda coisa. É ora por essa pessoa. Ora para que Deus abençoe cada vez mais. Ore para que você sinta amor por essa pessoa. Sinta gratidão por essa pessoa. Que você não olhe simplesmente para o outro lado. Mas que você olhe para o lado dela. E reconheça que o lado dela é bom. Eu vou dizer até um terceiro ponto. Se você encontra essa raiz de inveja dentro de você. O primeiro ponto. Celebre com essa pessoa. O segundo ponto. Ore por essa pessoa veementemente. O orar é o principal. Certo? Devia vir primeiro. E o terceiro ponto é. Procure conhecer essa pessoa. Saber o que ela está fazendo para chegar lá. Como ela está guardando. Como ela está economizando. Como ela está ensinando. Como ela está aprendendo. Como ela está merecendo. Quem sabe você encontre nessa atitude alguma coisa para você fazer. Então. Com toda a tranquilidade do mundo. Se você é um invejoso. Se você é uma invejosa. Você faz isso. Você começa a se curar. Saí de um relacionamento abusivo. Há muitos anos. E comecei a namorar. Eu acho que é isso. Mas não tenho confiança nele. E terminei. Estou sofrendo agora. O Leandro colocou. Gigi fala comigo no privado. Vê se eu consigo te ajudar em alguma coisa. O Leandro colocou o seguinte. Celebrar as vitórias do próximo. É um significado de amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Verdade. E eu reitero. Mesmo que você não ame. Mesmo que você não ame. Celebre. Você vai ver o que acontece dentro de você. Então não tenha inveja de quem consegue não. Celebre. Celebre. E se em último caso. Você não consegue celebrar. Você não consegue orar. Você não consegue aprender. Então deixa de seguir mesmo. Que é melhor para a tua vida. Até recomendo. Sabe das redes sociais. Para você não ficar sofrendo com isso. Beleza? Volte como era antes. Você só tinha inveja mesmo. Dos seus vizinhos. E não dos que você conhece. Que estão longe de você. Então se isso faz sentido para você. O segredo é a prática. Então é isso. Faz isso. Seja intencional. Em celebrar. Em orar. E em modelar. Aquilo que você inveja. Valeu. Tchau, tchau.